Quer aprender a fazer uma luminária do Mário? Então continua assistindo! Olá! No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma luminária do Mário. Eu digo nós porque eu também vou aprender a fazer, já que é essa a primeira vez que eu estou tentando. Pra fazer essa luminária eu vou usar 2 metros de cano PVC, 5 T's, 5 joelhos 90 graus, 2 joelhos de 45 graus, 2 luvas, 1 curva de 90 graus, 1 serra para os canos, lixos de tamanhos 40 e 220, cola para tubo PVC e mais alguns materiais como... Eu vou usar também tinta verde e eu escolhi usar tinta spray para plástico, mas você também pode usar tinta acrílica para artesanato. Eu vou começar cortando o cano em 3 pedaços diferentes. Eu vou cortar 3 pedaços de 13 cm e lixar as pontas. Essa parte de lixar é muito importante e talvez a parte mais importante pra sua luminária dar certo. Porque é justamente lixando os canos e as conexões que você vai conseguir encaixar uma coisa na outra. Depois eu vou cortar 5 pedaços de 5,5 cm e vou fazer a mesma coisa, vou lixar as pontas dos canos. E por último eu vou cortar 6 pedaços de 4 cm. E aí eu vou fazer a parte elétrica da luminária. Não eu na verdade, porque eu não sei nem pra onde vai. Então eu pedi a ajuda do meu namorado nessa parte. Ele soldou aquele fio branco naquela parte que a gente encaixa a lâmpada. Pra vocês verem como eu não faço ideia do que eu estou falando, eu nem sei o nome dessas coisas. Mas enfim, e depois ele passou a fita isolante nessa parte que foi soldada. E aí pra terminar, ele montou aquela parte que a gente encaixa na tomada. A parte da montagem da luminária, basicamente o que você vai fazer é encaixar uma coisa na outra. Então primeiramente o que eu fiz foi montar a base. Aqui eu encaixei 4 T's e 3 canos daqueles de 4 cm na parte do meio. E vocês podem ver que tem um T que ficou meio tortinho, mas isso é proposital. Lá na frente vocês vão ver porquê. E encaixei também nos T's 4 canos daqueles de 5,5 cm. A segunda parte que eu montei da luminária eu fiz com os 3 canos maiores de 13 cm. E também com um T, dois joelhos de 45 graus, um joelho de 90 graus e um cano de 4 cm. E essa parte ela vai encaixar na base, mas eu não vou encaixar ela agora porque tem que passar o fio primeiro. Além disso, tem mais duas partes soltas. Uma feita com uma luva e um cano de 4 cm. Essa parte vai encaixar nesse espaço da base, mas que eu também não vou encaixar agora porque pra passar o fio fica mais fácil com tudo desencaixado. E a última parte é formada por uma luva, um cano de 4 cm e uma curva de 90 graus. E essa parte vai encaixar na parte de cima da luminária. Eu encaixei agora todos os pés da base pra vocês visualizarem, mas tem um que tá desencaixado que é por onde vai passar o fio pra ele passar mais facilmente. E agora com tudo já colado eu vou passar o fio com muita paciência pelo cano. Eu passo o fio até encaixar aquele lugarzinho onde a gente coloca a lâmpada. E agora antes de terminar de encaixar tudo, eu vou passar o fio pela base da luminária. E é esse caminho que eu tô apontando que ele vai percorrer. Só pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Como eu disse, não foi eu que fiz essa parte elétrica. Então o que o meu namorado fez foi tirar o fio na hora que a gente foi passar ele por dentro do cano. E depois ele recolocou nesse negócio aí de colocar na tomada. Depois de tudo encaixado é a hora da parte mais divertida que é pintar a luminária. Essa é com certeza a minha parte preferida de qualquer do it yourself. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe em todas as suas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Obrigada.